Salve, salve Smash Can, como é que vocês estão? Tô tranquilo, tô suave, tô na paz Espero que sim, já vem se inscrevendo naquela moralzinha, aquela força Tô quase batendo 700 inscritos naquele speak, naquele modelo, então já ajuda naquela moral Comenta aí qualquer coisa pra ajudar a nós no algoritmo, certo? Link da música na descrição, meu insta também vai tá lá, então dá aquela moral também se puder, certo? Música do Orochi, mais uma do álbum Vida Cara Orochi, Neuroses, produção, no caso, Fit Azê e o Shailong, produção do Kizi Kizi Como, tá fazendo hat trick aí, já produziu umas 10 músicas no álbum E pô, o cara é bravo demais, não tem jeito né rapaziada 165 mil views, estreou há um dia atrás, quase 500 comentários Seu no canal dele mesmo e tá com 14 mil likes Acho que é isso, sem mais enrolação, vamo que vamo, bora que bora, dale que dale rapaziada Orochi, Neuroses, Fit Azê e Shailong É um beatzinho mais lento agora BITIZIN TROPICAL Pela madruga a tropa segue fria A atividade faz a ronda, ronda O medo segue o crime e guia Pra longe dessa neurose Pela madruga a tropa segue fria A atividade faz a ronda, ronda O medo segue o crime e guia Pra longe dessa neurose Urochi, yeah, yeah Não é porque eu uso o BL que eu falo merda na net Minha vivência não cabe duas horas de podcast Sem terminar a escola, sem ter formado na boca A profecia se cumpre, mais um milhão entra na conta No pulso rola é ex-MT No outro rola ex-presidente No tom de superioridade vai falar sozinho Parece que não viu que nós já tamo no outro nível Deixa eles se matando pra ver quem é o mais ouvido Entrou meio milhão na conta, eu só tava dormindo Tipo o Gabigol no ataque do jogo mais decisivo Tipo a volta de Kreaton não vai matar o Monte Olímpico Tra-tra-tra-tra-trabalho lindo Ela me pede na cama pra fazer o trabalho lindo Pode jogar o sutiã na cara do mar proibido Na vivencial de trap Amor eu só canto o que eu vivo É melhor ser julgado por ser de verdade, meu mano Do que vender a porra da mentira e sair aplaudido Urochi Pela madruga a tropa segue fria A atividade faz a ronda O medo segue o clima e guia Pra longe e desce a neurose Pela madruga a tropa segue fria A atividade faz a ronda O medo segue o clima e guia Pra longe e desce a neurose Armas e droga, mulheres peladas Bebe ao chegando com a mala de carga Bande do chique, Nike, bala clava Putaria e crime, as puta na minha sala Armamento rosso, roupa na glocap Pois cria na visão, te acerta atrás da barricada Se é dia de baile eu mando vim roupa importada Entra num carro bicho, pavela tá lotado Comprar show da minha street, mais 10 bico pro ar Não, não, não preciso descer, playboy que sobe pra comprar Na capa do jornal sempre diz que o preto financia Pela madruga a tropa segue fria Atividade faz a ronda O medo segue o clima e guia Pra longe e desce a neurose Pela madruga a tropa segue fria Atividade faz a ronda O medo segue o clima e guia Pra longe e desce a neurose Pela madruga a tropa segue E aí, rapaziada, rapaziada, que beat foi esse do Kizi Hero A como? Nossa, essa pautinha aí também de fundo, mano, o Kizi tá avançado demais, não tem jeito. Pegou os melhores beats aí pra botar nesse álbum, provavelmente o Orochi encaixou as linhas antes, né? Mas, ó, trabalho lindo, o Orochi como? Muito da hora do Neurose, ó, do Orochi chamar o AZ e o Xeilong e AZ como refrão zero, amassou muito, mano. Essa aqui com certeza é uma das melhores músicas do álbum, mano, todo react que eu falo isso, não tem jeito, cara, pô, todas as músicas tão incríveis, cara, não tem jeito. Xeilong também, ele me lembrou muito dela, aquele flow que ele fez, tá ligado? Muito bom, destruiu muito, diferenciado, certo? Se destacou também AZ, refrão zero aí, ó, refrão muito foda, Z, destruiu demais, Orochi também com as linhas e barras e barras, brabo demais, mano, tudo isso aqui, uma sincronia, certo? Pra isso aqui acontecer, deve ter como? Caralho, mano, muito foda, muito foda mesmo. E é isso, rapaziada, dá aquela moralzinha, aquela flor, se inscreve, tamo junto, álbum do Orochi, vida a cara, tem tudo pra ser o melhor álbum do ano. Tem muita música pra reagir, então comenta aí qual que tu quer ver antes, certo? Pra sair, porque eu vou reagir a todas e não tem jeito, tamo junto, é nóis, vem fazer parte da Smash Gang e bebam água.